olá minha gente seja todo bem-vindo para mais esse vídeo se vocês gostarem desse vídeo deixe seu joinha compartilha se inscreva no canal e eu aqui desde já aqui ó mostrando aqui essa aqui é água oxigenada solução de pereossido de hidrogênio hidrogenato é hidrogênio 3 volume 3% aqui gente porque eu tô mostrando aqui porque jose vai dar alguma dica aqui como usar a água oxigenada nas suculentas se vocês gostarem desse vídeo deixe seu joinha compartilha se inscreva no canal né gente que e o joinha aí o joinha cada um quanto mais joinha que youtube vê que o canal né credi vai ter engajamento aí vai compartilha com muito mais gente e se como é vai caminhando para muito mais né gente né jose e se entrega para outras pessoas então aí ela tá aqui preparando para um litro de água desse aqui jose eu boto quatro colheres de sopa aí eu faço isso aqui ó é e para que serve o uso da água oxigenada ó é uso para enraizar ódio para enraizamento para fungos evitar fungos essas outras coisas também entendeu entende principalmente para enraizamento é muito bom e para também alcanizar o solo também é muito bom tá aqui gente é assim ela aplica se o solo tiver ácido eu vim pra cá porque aqui tá pegando muito escuro se o substrato tiver ácido ele vai controlar tá vendo aí bota né é e também que a ideia água oxigenada que a gente tá nesse tempo aqui agora de período churroso tanto faz estar o sol quente que nem vim a chuva né e chover ele serve para não dar óleo negro na óleo negro evita aí eu molho toda planta assim ó assim ó toda planta até o substrato pode regar bastante também eu sei planta que tiver desidratada pode regar também é aí eu vou né fazendo toda a minha suculenta que tá muito tá chovendo bastante aqui ó mas para evitar aí sempre quando tem esse período quente 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 e depois vem a chuva de repente aí tá muito olho negro na planta isso aí a gente vai fazer esse tanto pronto se tiver alguma que tenha aqui com olho negro a gente já aplica essa daqui foi que nem eu tava dizendo aqui que hoje para a nossa inscrita que veio tá dizendo que pega esse período assim de muda aí vem tá meio dia 11 horas né tá aquele sol quente bastante né aí vem de uma hora para outra vem a chuva vai tá chuva aí dá muito olho negro nessa planta né aí tu aplica já para prevenir isso né e mesmo assim ainda dá né dá às vezes tá e se tiver algum já com olho negro já pode aplicar tipo aqui ó ó tipo aqui ó ver ó tá vendo gente tá querendo dar ó isso foi por conta da chuva foi aí aqui você já aplica tá vendo aqui isso aqui ó é o olho negro a gente aplica aqui ó aqui embaixo tá vendo que essa daí tá já se acabando essa folha já caindo né então aí ó sempre assim aplicando e no finalzinho da tarde quando não tiver sol de jeito nenhum que é pra não queimar né como eu tava dizendo aquela folha ela vai descartar né mas se tiver manifestado de olho negro você pode aplicar né e assim eu a planta que tiver com olho negro eu gosto fazer o que vamos ver que essa daqui todas essas folhas aqui de baixo tá com olho negro vamos dizer né aí você aplica lava bota no substrato também aí eu aplico hoje amanhã e depois três dias seguido três dias seguido aí combate já era aí quando for oito dias aí eu venho e aplico de novo com quinze dias que é para não voltar que decidiu principalmente nesse tempo aí que se tiver aonde você estiver morando estiver chovendo mas também um litro desse daí só não dá não porque não é para um molho de planta desse né não dá dá não porque tem um monte para lá né mas a maioria entendesse vai dar aí eu gosto de aplicar bastante ok daí também tem muita gente aonde aonde pode que algumas vezes parece que eu já fiz um vídeo já contigo assim e falando parece de água oxigenada aí fica perguntando onde que compra essas água oxigenada esses cantos que faz farmácia é ótimo para planta que você cortou e a primeira regra que você for fazer fazer com água oxigenada que ela enraíza pronto eu vou eu vou dizer né eu quero dar um corte nessa suculenta eu dou um corte já deixa ela secar dois dias aí coloca no substrato depois de dois dias aí eu passo mais três dias para fazer a regra e a primeira regra que eu fizer faz com água oxigenada e se esquecer que a gente vai colocar a volume 10 aquela que a gente usa para ferimento porque teve uma inscrita que é essa daí tem ali inscrita ali volume 3 é o quê volume 3 sim que é a três por cento né aqui ó é é três por cento volume 10 volume 10 ela é transparente agora tô entendendo ela não é cremosa não como ela é é água mesmo tá água mesmo é água mesmo é aqui a gente usa para ferimento e aí um rapaz tô com sedizinha para dar um golo aí se quiser para curar as tripas se tu quiser pode aí faz isso aqui em toda planta e lembrando a colher de copo também também eu boto de tudo aí e aí e acabou-se é tem que preparar muito mais essa daqui ó é a suculenta língua língua línguas línguas como é que é o nome daquela lá que tu me deu que tu tivesse a qual a híbrida de coulis é coulis né é essa daqui ó coulis aí tá vendo essa aqui é a bule coulis e tem muda disponível se vocês quiserem olha aqui tem uma disponível disponível aí tá linda disponível e ela cresce rápido fala o valor dela aí rapaz quem sabe alguém não liga para você já você já vende ela é essa aqui eu posso vender a 30 aí tá vendo essa aqui ó isso é suculenta de raça viu gente essa aqui tem raça tá pensando que aquela 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 suculenta vira lata já vira aqui ó é suculenta de raça tudo suculenta de raça eu vou preparar mais de uma ali tá bom pode ir lá a daquilo aqui ó tá cá aqui ó a gente de creia daqui é tudo suculenta é chique é elizabeth é suculenta é o que mais é elizabeth é Pablo Rita não sei o que vem muito de suculenta aqui e mostra aqui oi e nós tá aqui a colher de sopa aí essa tampinha equivale a uma colher de sopa Uma, uma, será que vai caber? Duas, eita, vai não. Três. Eita, quando botar o pitoco, vai derramar, viu? Eita, era para ser as quatro, né? É. Eu vou ter tirado mais água. Quando botar o pitoco, ele derrama. Então, é isso aí, gente. Mais uma dica para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal. E usem água à cozinha. Isso. Para tudo, para enraizar, para desenvolvimento. É muito bom. E olha, deixa eu mostrar aqui, se você está vendo, minha biscoitinho. Eita, olha. Minha huérnia biscoitinho. Será que essa é fedorenta, Cleide? É não, essa não. Está vendo? Ela sempre, não tem cheiro não. Ela sempre está me dando florzinha. Eu adubei ela aqui, com as bolinhas. Tem aqui ainda, a bolinha de osmocote. Ali, já se acabou. Está vendo? Ela dura até seis meses aqui. E pode ver que aqui, olha, morreu um pedacinho dela, olha. Está vendo? Mas não tem problema não, olha. Vê, secou aqui o pedacinho, olha. Aí eu tiro, né? Mas ela é muito fácil de cultivo. E ela é muito linda. Tem essa aqui, olha. A Sininho. Essa planta que eu mandei deu, essa. Está vendo? Foi. Lembrança de Silvirina ainda, rapaz. E eu dei dessa aqui a ela. Não sei se ela se acabou, se não foi. Foi. Não sei. Aí, como eu estava dizendo, gente. Aí, quem aqui tem planta que é suculenta com vários nomes aqui. Tem a língua. Tem... Mas não tem mesmo, né? Não é que é da Elisa, a Beto, né? E Elisa, como é? É não, é Elayne. Monalisa, né? Monalisa, Elayne. Tem a suculenta Dinho. Aí amanhã... Olha essa daqui, olha. Amanhã, quando bater o sol, não vai queimar. Por quê? Porque a oxigenada, ela só dura. Semprezinha assim na parte da tarde, né? Que é de tardezinha, né? De tardezinha. Olha aqui, olha. Faz assim toda. Sem pena nenhuma. Pode molhar bastante o caule, o substrato. E essa aqui, que é? É a qual? Olha. Essa daí, rapaz. Essa lapeta, a carâncula dela é bem grande, né? É, eu esqueci o nome dela, rapaz. É uma que é bem... É a... É uma... É a... É o nome meio... Está vendo? Ela nem sabe falar o nome das suculentas. Dessa aqui, eu dissei não. Os negócio tudo dos inglês, é... Olha que a gente sabe pronunciar. Os negócio tudo das Europas, né? É. Agora essa daqui, olha. Eu vou passar a faca nela. Misericórdia. Vou cortar ela, porque ela está muito comprida. A língua, ó. Para vir mudinhas para vocês, né? É, olha. Olha como ela está linda. Bonita, viu? É, gente. Então é isso aí. Vamos encerrando aqui, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se assim o nosso papai se permitir. E eu fico aqui, né? Fazendo a renda aqui com água oxigenada aqui. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.